Fé demais não cheira bem. Calma, calma. Eu não falei fé de defender, não. Eu disse fé demais não cheira bem. Esse é o título de um filme de comédia lá do início da década de 90, com aquele ator americano Steve Martin, que é sensacional. Eu me recordo que eu assisti esse filme quando eu era moleque, ri demais, dei altas risadas, e o título desse filme sempre ficou na minha cabeça. Porque é impactante, né? Fé demais não cheira bem. O cara que bolou esse título é genial. E sempre, 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 desde então, quando eu me deparo com fatos, como os fatos com que a gente se deparou essa semana, o título desse filme volta na minha cabeça. Fé demais não cheira bem. Bom, eu sou um cara que respeito todo tipo de religião, todo tipo de crença. Eu acredito no que eu acredito e não tento impor isso aos outros, não entro em briga pra dizer o que eu acredito é certo, o que você acredita é errado, nada disso. Eu respeito, acho que a pessoa, todas as pessoas têm direito de acreditar no que quiser e é isso aí. Agora, eu sempre tive um pé atrás com aqueles sujeitos que vinham cheio de aleluia pro meu lado. O cara que vem com muita aleluia, muito glória a Deus, muito não sei o que pro meu lado, eu sempre coloquei o pé atrás. Porque pra mim, quem acredita em algo de fato, de todo o seu coração e sua alma, não precisa ficar aí martelando e fazendo todo mundo perceber que ele acredita naquela coisa. São essas demonstrações exarcebadas que geralmente demonstram o contrário. O sujeito que fala, ah, eu sou macho, compadre, eu sou macho, entendeu? Não, eu não faço isso aí porque eu sou macho, eu não faço isso aí porque, pô, eu sou macho. Esse sujeito aí geralmente, né, hispana biela, né, a gente sabe que a verdade é essa. E eu já conheci muito vagabundo, pilantra, sem vergonha, 171, aplicadíssimo, que vem cheio de aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, não sei o que. E usa o santo nome de Deus como um falso manto de bom caratismo. Então é por isso que eu sempre tive o pé atrás. Quando o cara chega e a cada três, quatro palavras ele bota o nome de Deus no meio, eu já fico com o pé atrás. Bom, essa semana nós tivemos dois fatos aí que mostram realmente como tem cretino, vagabundo e covarde nesse mundo que se aproveita da fé das pessoas em benefício próprio. A gente vai falar sobre isso aí antes. Só quero convidar você que não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal, vale a pena. Aqui você vai ouvir sempre a verdade, nua e crua, doa quem doer. E quero pedir a você que está assistindo aí também que dê um like no vídeo aí agora, dê um like. Vai, ainda mais que estamos falando de Deus, essas coisas aí, meu irmão. Se não der um like, vou lá no terreiro da Tchaiaiá, vou mandar um feitiço em cima de você, você está lascado. Bom, dá um like aí, vamos que vamos. Voltando aqui ao assunto. Estourou, coisa de alguns dias atrás, um escândalo envolvendo um padre da Igreja Católica, Padre Robson, se eu não me engano, de Goiás, que ele era o operador, segundo o Ministério Público, de um esquema de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal e tudo, porque ele representava uma associação chamada Associação dos Filhos do Pai Eterno, a FIP, acho que é isso. E essa associação, pasmem, na última década, movimentou cifras ali ao redor de 2 bilhões de reais. E aí o Ministério Público, através da sua investigação, descobriu que esse malandro aí, ou esse padre aí, tinha uma porrada de imóveis de luxo, etc, etc. Ontem saiu a conclusão da investigação da polícia, juntamente com o Ministério Público do Rio, e bateram o martelo, que realmente foi a deputada federal e pastora Flor de Lis, que mandou matar o seu marido, também pastor. Ela foi a mentora intelectual do crime e utilizou-se ali dos seus filhinhos amados e queridos para executar o marido com vários tiros. E ainda segundo investigações da polícia e do Ministério Público, Flor de Lis passou o ano de 2018 todo envenenando o seu marido com arsênio, e aí não deu certo, e aí ela fez a cabeça do filho dela para encher o cara de azeitona, botou seis tiros, acho, no cara e mandou para o além. Bom, o que que a gente fica, o que que fica explícito para a gente? Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, parem, parem de se enganar, não é qualquer um que fala em nome de Jesus, que fala Deus te abençoe, que fala vai na paz, etc, etc. Não é qualquer um que fala, falar isso não torna ninguém bom caráter não, porra. Tem que ter muito cuidado. O índice de vagabundos que metem uma batina para depois abusar de crianças, o índice de vagabundos que abre uma salinha, bota ali, porra, ministério de não sei o que, congregação de não sei o que, para tomar dinheiro de trouxa, é enorme, é enorme. Nós temos aí dois grandes ícones aqui no Brasil, de tantos, né? São pilantras de primeira, que é o pastor Valdomiro, que agora no início da pandemia, todo mundo desesperado, morrendo de medo de perder seus entes queridos, numa doença que só aqui no Brasil já vitimou mais de 115 mil brasileiros, e isso tudo agravado pelo fato de que estava todo mundo perdendo emprego, todo mundo passando necessidade econômica, e aí esse vagabundo foi vender semente de feijão abençoada por mil reais. O mesmo cretino que já vendeu vassoura abençoada, tijolo abençoado, porra, meu irmão, pelo amor de Deus. E aí temos o Edir Macedo, que é um pilantra de primeira também, um sem-vergonha vagabundo nato, que construiu uma construção faraônica em São Paulo, tudo às custas do suor, dos pobres, coitados, tontos, tontos, trouxas, que dão dinheiro para esses vagabundos. Por que eu digo que eles são covardes? Porque é o seguinte, a gente sabe que o ser humano é falho, ele é egoísta por natureza, ele é falho, ele é ingrato, na maioria das vezes, e por conta disso tudo, quando as coisas vão bem, quando você está bem de saúde, quando você está bem financeiramente, quando você está bem emocionalmente, dificilmente a pessoa vai procurar Deus nesses momentos. A pessoa geralmente vai procurar Deus, vai se abraçar uma religião, vai buscar sua religiosidade, sua conexão com o divino, quando está ferrada, quando está no fundo do poço, quando está arrebentada, quando está doente, quando tem algum parente numa doença terminal, quando precisa de um milagre para interceder pela vida dessa pessoa ou da sua própria vida, quando está desempregado, ferrado, passando fome, quando a mulher largou e o cara está querendo se matar, é sempre quando está ferrado que o sujeito vai buscar Deus. Ou seja, num momento de total fragilidade emocional, psicológica, e aí, é como se uma ovelhinha fosse lá, lamber o focinho do lobo. Aí vem uma porrada de vagabundo, não estou dizendo que são todos, tem gente honesta, tem gente correta, tem gente que se dedica, que dedica a sua vida a evangelizar, a levar a palavra de Deus, a fazer o bem. Agora, tem muito cretino, muito vagabundo, que fica rico, milionário, bilionário, e explorando o desespero dos pobres coitados. Então, vocês aí, o que é essa história do padre Robson, da flor de li? A flor de li, que querida, cantora gospel, pastora, como é que uma cretina dessa, como é que a sem vergonha dessa, como é que uma pilantra dessa, tem a pachorra, a cora, é muita falta de caráter, de arquitetar a execução do seu marido, e aí, a polícia, inclusive, colocou no seu relatório ali, que em uma das interceptações telefônicas que fez, ela mandou uma mensagem para o filho, ai, eu não posso me divorciar, senão vou desonrar o nome de Deus, vou escandalizar o nome de Deus, mas matar pode, mas mandar o cara para o além pode, e a polícia concluiu que ela mandou o rapaz para o além, o marido para o além, porque era ele, que tinha o controle financeiro do tal ministério, da flor de liso, etc, o cacete, ou seja, ela queria mesmo era botar a mão na bufunfa, porque é isso que essa quantidade, a maioria desses vagabundos aí, entendeu, que fala de Deus, o que eles estão interessados é nisso aqui, meu irmão, ó, é din din, é din din, não querem saber de você, da sua alma, do seu espírito, da sua conexão com o seu superior, nada, eles querem isso aqui, ó, é oferta, uma oferta, ó, glória a Deus, maquininha, American Express, cambada de pilantra, de covarde, vai tudo lá para o colo do capiroto, mas não vai nem fazer pit stop no purgatório, vai direto, vai direto para o colo do capiroto, e ele vai ficar com o tridente ali, por toda a eternidade, na bufunfa dessa rapaziada, que é isso que ele merece, cambada de sem vergonha, de pilantra, agora, para terminar aqui, como é que, ah, Brasil, meu Brasil, Brasil, tá, 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 por que que eu tô cantando Brasil Brasileiro? Porque a flor de linde não foi presa, sabe por quê? Imunidade parlamentar. Então, ou seja, a polícia chegou, e falou, ela, ela que arquitetou para matar o cara, foi ela, não temos mais dúvidas, mas não podemos prender, porque ela é deputada federal, tem imunidade parlamentar. Pastor Valdomiro, tá solto aqui, bonitão, aí, vendendo feijão para curar a covid, ah, cara, porra, faça-me um favor, faça-me um favor, bom, é isso, que vocês tenham um excelente dia, e os...